Aquele modelão brasileiro que as maldita gosta E nós lançou da Transalpera é furindo as rodas E elas vem só pelo cheiro dos placos de nota Nós saca Tiger 2, Skabé e Madi Xoxota Passava pé e os comércio andava nada tipo maioral Mas tudo mudou, agora é só pente e rala com as do litoral Fui de robozão, e hoje elas liga e implora pra se entrar no O meu iPhone tocou, vamo lá pra Marconex, o Elipa do Mal Toca os foguetes na quebrada que hoje é comemoração Toca as bicho da carenada, é os Draco e o Peão Toca os foguetes na quebrada que hoje é comemoração Toca as bicho da carenada, é os Draco e o Peão Aquele modelão brasileiro que as maldita gosta E nós lançou da Transalpera é furindo as rodas E elas vem só pelo cheiro dos placos de nota Nós saca Tiger 2, Skabé e Madi Xoxota Passava pé e os comércio andava nada tipo maioral Mas tudo mudou, agora é só pente e rala com as do litoral Fui de robozão, e hoje elas liga e implora pra se entrar no O meu iPhone tocou, vamo lá pra Marconex, o Elipa do Mal Toca os foguetes na quebrada que hoje é comemoração Toca as bicho da carenada, é os Draco e o Peão Toca os foguetes na quebrada que hoje é comemoração Toca as bicho da carenada, é os Draco e o Peão Toca as bicho da carenada, é os Draco e o Peão